A Safira Enxovage tem a missão de garantir a satisfação total dos seus clientes, tanto nos produtos, quanto no atendimento. Assim estabelecendo uma relação de confiança. Tenha tranquilidade de comprar com quem está disposto a te oferecer o melhor atendimento, caso precise de ajuda após a compra, conte com nossa equipe de pós-venda para solucioná-lo. Estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Contém Zero um edredom com Sherpa Soft Queen 2,40m x 2,20m Composição Tecido superior Sherpa microfibra 100% poliéster Manta 100% poliéster Forro Mantinha microfibra 100% poliéster Manta Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.